Deputado, queremos deixar e agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que aqui a plateia, os vereadores ficaram muito felizes com as suas... Ah, gente, desculpa, é porque ele falou o negócio das emendas e eu preciso explicar. É o seguinte, as minhas emendas, você falou que eu devo ter compromisso com prefeitos... Para a Vila Velha, as emendas... Tem não, gente. Um compromisso que eu tenho é com o edital que eu vou ter para as minhas emendas. Todas, todo o dinheiro das minhas emendas serão distribuídos de acordo com o edital que toda a prefeitura e instituição capixaba poderá concorrer. Então, vocês vão mandar um projeto, do que vocês quiserem, no valor que vocês quiserem. Vai passar por um conselho de técnicos, que não sou eu, um conselho de economistas, pessoas especializadas em saúde, educação, segurança, etc. Esse conselho vai avaliar essas emendas, esses projetos. Passou por esses conselhos... Calma aí. Passou por esses conselhos, vai para o meu aplicativo. Eu tenho um aplicativo chamado Nosso Mandato. Todo capixaba pode participar. E são as pessoas que acompanham no meu aplicativo que vão escolher para onde vai as emendas. Não serei eu. Vocês vão mandar o projeto, os técnicos vão avaliar tecnicamente a viabilidade de cada projeto e a gente vai mandar para o aplicativo. Quem vai escolher vão ser os cidadãos. Mas eu tenho certeza, deputado, que esses técnicos virem aqui, o dia que chover aqui, a Vila Velha, eu acho que eles vão pegar tudo. Pela ordem, senhor presidente. E vai colocar para a Vila Velha. A questão da enchente de Vila Velha, é um projeto de 700 milhões de reais que nós estamos tentando viabilizar na bancada federal. Não tem emenda que resolve isso, não é? Deputado federal. Vamos, então... Presidente, só para complementar, eu quero pedir a excelência, não é que tire da sua forma de distribuição de emendas, é porque a cidade de Vila Velha não tem projeto, a administração atual não tem projeto na cidade de Vila Velha. Não, mas você pode fazer, tá bom, Lelão? Não, eu não posso fazer, porque eu sou vereador e os projetos têm que fazer o executivo. Não, lógico que não. Você quer que eu faça, escreva um projeto? Pode escrever. Simples, porque o projeto de Vila Velha é complexo, por isso que eu estou falando. Tem que ter um estudo complexo, principalmente quando a gente fala da questão do alagamento na cidade. O caso do alagamento tem que ser via bancada, porque a gente, no início do ano, fomos lá na Caixa para tentar liberar 400 milhões de reais. Se você somar todos os deputados federais, não dá 200. Vila Velha, o Espírito Santo tem 750 milhões de liberado para macro-drenagem. Para Vila Velha, é 350 milhões. Mas falta projeto, por isso que até hoje não foi feito nada na cidade de Vila Velha. Mas, senhor deputado, nós vamos fazer aqui, a vossa excelência já está convidada, e o vereador Joatei, ele vai informar, nós vamos fazer uma audiência pública aqui, com todas as lideranças e comunitárias de Vila Velha. Vamos convidar os deputados federais eleitos e que tiveram as votações, precisam de Vila Velha, tanto os senadores, tanto os deputados eleitos de Vila Velha, que tiveram muito voto em Vila Velha, iremos convidar as comunidades e vamos fazer uma reunião com eles aqui, nessa casa. Vamos convidar o prefeito, nós vamos pedir, vamos ficar de... Fala mesmo. Nós vamos pedir ajuda, porque, Ricardo Queabai, eu que moro em Corbilândia, como o vereador Joatei, a Tia Nib, o Mirim mora em Vila, e outros vereadores que moram nessa região, você foi com toda a honestidade, você via as pessoas chorando, perdendo seus imóveis, com dificuldade que conseguiu ter, e não tem uma solução, cada ano que se passa, e cada eleição que passa, cada um fala, Naldinho, que vai resolver e nada resolve. Então, nós queremos, nós, vereador, nós que abai, que você vai fazer parte de ser vereador também, nós vamos convidar todos esses deputados estaduais, federais, senadores, que possam criar lá uma comissão em Brasília, não só sobre as emendas, que é pouco, mas que tentem convencer o governo que possa liberar um dinheiro maior, que possa ajudar a nossa cidade. Você sabe por quê, Ricardo? Daqui um dia, até aqui o João Aten, cada dia que passa, cada chuva, hoje, quando o ontem deu um pigo de chuva, as pessoas já estavam de joelho no chão, pedindo o São Pedro, para não chover, João. A verdade é essa. É verdade. As pessoas estavam mesmo, então, as pessoas dormem e já preocupadas, quando vê o tempo assim. Quer dizer, então nós queremos fazer um apelo, eu sei que você entrou agora, mas você tem o seu coração, você está demonstrando a preocupação que você tem com o Estado, com o nosso país, você não está vendo interesse político, muitas pessoas talvez não querem votar essa reforma com alguns interesses políticos, João, porque a lençóvia é o ano que vem. Eu acho que a gente tinha de esquecer os interesses políticos e ajudar o povo que está sofrendo. É isso que eu estou escrevendo. E não é isso o que você está pensando. Eu vejo lá em Brasília, até na própria reforma, existe alguns deputados, quanto pior é melhor. Não sabe que tem vários irmãos passando fome que está precisando dele, João. Aí vem aqui, daqui a quatro anos, como o Iusantin, pedir voto, bater nas costas, não é o seu caso. Tanto, a primeira vez, João, a primeira vez, eu estou aqui, deputado, há sete mandatos que eu sou vereador, vou fazer 28 anos que eu estou aqui na Câmara, a primeira vez, está aqui o enviador Joatei, que vem um deputado federal mostrar as suas propostas para o nosso povo de Vila Velha, porque nós estamos aqui, nós somos representantes. Nós daqui, nós daqui, deputado, eu, tenho todos os vereadores que vão levar para a população lá fora, porque o senhor não consegue levar. E nós vamos levar a sua proposta, que você falou. Então, nós queremos pedir essa ajuda, que você seja um, são 17 vereadores, que você inclui como o 18 para ajudar nós de Vila Velha, junto com o senador e o deputado federal. Com certeza, vocês podem ficar tranquilos que, especialmente em relação a essa questão da macrodenagem, existe uma atenção especial da bancada federal para conseguir aplicar o dinheiro, de fato, ter o projeto e fazer isso aqui, porque tem, vai e vem gestão aqui e continua alagando. Então, isso é extremamente importante para nós. E eu agradeço muito, pessoal, a presença, a atenção de vocês, de verdade. Estou sempre à disposição. Para qualquer outra matéria, só me chamar. vai ficar na Câmara, registrado no site lá da Câmara. Nós que abai, nós estamos aqui há muitos anos também, João, tem outros vereadores aqui, vai ficar registrado nessa casa. A primeira vez que na história que vem um deputado federal, que não é de Vila Velha, que é de Colatina, Linhares, de Linhares, mas é a mesma coisa, Colatina, Linhares, é tudo perto ali. Primeira vez que vai ficar registrado nessa casa, que vem um deputado federal, dá uma satisfação à população de Vila Velha e nós, vereadores, que é a presença de esse povo. Queremos aqui já agradecer a sua presença, colocar essa casa à sua disposição, quando você quiser fazer qualquer reunião, com a liderança, aqui de Vila Velha, com outros vereadores, essa casa está à disposição. E por isso que hoje, tão pouco tempo que o senhor está com um mandato, seis meses, Vossa Excelência já vai receber uma moção de aplauso pelos seus projetos e a sua preocupação com o nosso povo do Espírito Santo. E essa moção de aplauso foi cedida pelo vereador Joatem e aprovada por todos os 17 vereadores. Vai receber agora a mão do vereador Joatem e todos os vereadores. Quero convidar o pessoal que quer tirar foto com ele aqui, pode entrar. Pode liberar aí, para tirar foto. Quer tirar com o deputado? A Casa do Pouco. Nada a ver na tatácia, do acesso ao serrado, que Deus abençoe todos. a TV e aí a TV